Last Dance, time montado pelo plano. Foi criado por KNG, dono da organização, formando um time de estrelas. FNX, Fer, Taco, Volts e o próprio KNG. O hype do time foi gigantesco e o intuito do time foi criado para disputar Qualify nos campeonatos, trazendo entretenimento com a line junta. Mas depois do primeiro classificatório do PLG Major 2024, o primeiro Major de CS2, nada ficou como antes. Eles perderam o jogo, foram desclassificados, do nada o FNX não participou mais dos jogos e ficou um vago. Ninguém sabia até então o que estava acontecendo de verdade. Após isso, o time do plano decidiu chamar outros players para completar a line sem nenhuma declaração do que podia ter rolado entre eles. E aí vem Michel Stilega. Foram convocados para participar do time e disputar o classificatório da EM Dallas 2024, que dava vaga para o Closet, onde se se classificasse, disputaria contra Bestia 9Z e FURIA, disputando a única vaga para o campeonato principal com a premiação de 250 mil dólares, disputando com Phase, Vitality, Spirit e até a nave. Time de grande escalão, time STI-S. Com todo esse contexto que eu apresentei agora para vocês, e ontem o KNG resolveu abrir uma live e perguntaram para ele o motivo do FNX não jogar mais pelo time do plano. E tal, que o Linn não ia mais jogar com a gente. Mas isso foi uma decisão... Uma decisão tomada. E é isso. Marcha. Fando bem transparente, foi uma decisão tomada mais por mim assim, eu que puxei um pouco esse bonde. Porque... Fando transparente, nós jogamos RMR, o Linn ficou sem comunicar os mapas lá, prejudicou... Então a minha visão prejudicou, e aí eu não quis mais jogar com ele e falei com a rapaziada. Entendeu? Falei, mano, eu não quero jogar 7 assim. Com alguém ficando bravinho e não comunica, não interessa qual é o motivo de ter alguém bravo. Entendeu? Eu quero que se foda quem é, pode ser o FNX, pode ser o Simpa, ou qualquer um, irmão. Pode ser o melhor jogo, pode ser o Fallen. Então, nessa situação eu falei, mano, eu não quero mais jogar assim e é isso. Então, aí acabou rolando as mudanças do time, foi isso que aconteceu. Irmão, eu tava comunicando um básico, normal. Tá gravado lá, os caras, não tava o filmmaker dele lá gravando? Põe lá no filmmaker, manda ele soltar o filmmaker lá. Comunicar o quê? Quadrão. Eu joguei e comuniquei. Ele não comunicou e não jogou. Ele quer botar a culpa em mim? Aí é foda, biado. Isso que é foda, dá desculpa pra um time que nós nem treinou. Pronto, como se nós tivesse treinado um ano, tivesse com o patrocínio, que prometeram um monte de bagulho pra nós, esquece. Entendeu? Aí ele quer se vitimizar, mano. 2024, botar a culpa em alguém? Não bateu no meio, não bateu no meio, cara. Não foi nada, só de volta. Ficou 0 barra 8, não tava comunicando e quer falar que sou eu? Aí eu saí do time lá, beleza. O cara montou o time deles. Mas perdeu pro Bombril. Aí os caras perdeu pro Patati e Patatá. Eles perderam por quê? Porque faltou comunicação também? Aí o cara tá de brincadeira, viado. O cara não tem onde inventar de estipo, quer falar dos outros? Após esse clipe rodar, a DraftFive faz uma matéria, publica no Twitter e o FNX responde com farra pro KNG. O KNG esclarece o FNX fora do plano. Entre aspas. O Lin ficou sem comunicar uns mapas lá. Na minha visão, prejudicou. Falei, mano, eu não quero jogar CS assim. Ficando bravinho e não comunica. Vamos lá, eu não comuniquei? O cara ficou 0 barra 8 contra o Bombril. Sem falar uma palavra. Foi ele fazer duas kills que abriu a boca. Eu fiz minha parte, comuniquei o que tinha que comunicar. Aí agora ele perdeu pro time Patati e Patatá. Qual foi a desculpa agora? Não, ninguém ou não teve cal? E logo em seguida, obviamente, o KNG responde o FNX. Deixa de conversa, chinês. Nós sabemos como você é. Fica bravinho à toa. Fiquei 0 barra 8 mesmo. Porque só entrava no seu Bombe e você nem avisava. Perdemos pra outro time porque nós tava jogando pra se divertir. Diferente do que jogar com você. Diversão 0. E como se não bastasse o início dessa treta, o FNX responde novamente ele. Nem avisava? Cê é louco. Eu só vi sua voz depois que você matou dois bonecos. Eu entro pra ganhar e me diverti. Porque passar vergonha? Tô fora. Cê é louco? Tá chapando? E procurando mais a fundo, achei até no Instagram. O FNX comentou no Instagram que o cameraman do Plano estava filmando e tinha toda a gravação. E na verdade o filmmaker do Plano respondeu ao FNX, confirmando que ele não comunicou e que iria postar um vídeo mostrando tudo na FanFest do Plano. Que obviamente fez aquele ADzinho, né? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E aí o ulti, pro player de CS também, deu a seguinte ideia. Pra resolver essa treta do plano, é só colocar a KNG e o FNX no ringue no evento do Popó contra o Bambam. Aproveite a moda, resolva a situação e ganhe uma grana. A comunidade apoia ou eu tô maluco? Em pouco tempo, a Karine, esposa do KNG, respondeu. Eu tenho espaço e também tenho ringue. Vou promover esse evento. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Será que o FNX e o KNG vai aceitar fazer essa luta aí e trazer bastante treinamento pra galera, pra comunidade CS? Ou simplesmente vocês vão ficar brigados, vão ficar revoltados um com o outro? E aí, comenta aí. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, ajuda bastante. E deixe seu like para mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou. E foi. Quem você acha que vai ficar a KNG ou a FNX? Ah, quem der o primeiro tiro, né? Porrada, o cara tá... Você tá vendo muito... Como é que é o nome daquele bagulho de box que tá tendo aí, não? Como é que é o nome? Fight Music. É, o dos famosos? É, você tá vendo muito isso aí, mano. Você tá seguindo muito o... Como é que é o Bambam? Bambam é nego do Boram. Você tá seguindo muito esse povo aí, viu, mano? Isso aí na vida real não existe, não, velho. Você fecha a mão pra dar um soco no cara, o cara te deu três, já. Falou que o Lino não comunica, pam, 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 lamentando. Elas me... Os bico tão se perguntando, quem é esse zero barra oito do forte do ano?